Bom, veja bem, Tite, o ciclo será fechado agora no final do ano, no Corinthians, porque vai mudar o Roberto de Andrade, outros candidatos estarão, né, à frente do Corinthians no ano que vem. O Mário Gómez não estará mais, parece que o Mano também não estará mais, será uma nova safra, uma nova era do Corinthians. E eu queria saber o seu relacionamento com o Roberto de Andrade, que foi seu diretor na época e tem tudo para ser o presidente. Se ele te chamasse para voltar o ano que vem como treinador, que é o sonho dele também, que ele confidenciou isso ao Neto, no programa do ano da bola e conversando com o Neto, eu queria saber se você aceitaria essa volta. Ronaldo, eu tenho muito cuidado em externar as minhas ideias e tenho que toda essa construção dessa carreira, dessa fase vitoriosa, ela se deveu ao Dr. Mário Gómez, ao Andrés, lá no seu início, ao Roberto e ao Duílio, fundamentalmente, porque são as pessoas que conduzem todo o seu trabalho. E o Roberto, poxa, o Roberto nós tivemos três anos juntos, praticamente, foram a primeira parte com o Dr. Mário como diretor. Então, e aí nós temos responsabilidade de decidir. É, mas você é o trunfo na mão dele para a volta como presidente, e aí você é o trunfo. Não só em relação ao Corinthians, mas em relação a outras equipes que elas têm para projetar um trabalho. Eu não vejo, eticamente, mal nenhum em conversar. E, inclusive, estou conversando. É, mas segura, viu? Segura. Mas, para um projeto futuro. Segura, hein? O que é importante, que eu entendo, isso é importante, é não criar nas pessoas que estão lá dentro, assumir uma postura e publicamente ser outra. Coerentemente, ser sempre a mesma. Obrigado.